Luís Teixeira foi reeleito presidente da Federação Portuguesa de Rem, há quatro anos quando assumiu o cargo, enquanto houve a Federação, e a expressão é minha, num caos financeiro, à beira da insolvência praticamente. O que é que foi feito e o que é que pretende fazer a partir de agora? Não foi à beira da insolvência, foi na insolvência e era pior que um caos. E não era só financeiro. Na verdade é que havia muitas coisas na Federação que não eram expectáveis que existissem numa Federação com quase 100 anos. Em termos de procedimentos internos, contabilidade, coisas básicas para todos nós hoje em dia que não existiam. O que era lamentável e não permitia que a Federação internamente conseguisse funcionar. E fazer aquilo que o Estado dá às Federações para fazer, que é o desenvolvimento esportivo, e corresponder à necessidade dos clubes e dos praticantes. Portanto, era tudo, de facto, era o caos. Era o caos. E isso foi uma das coisas, e continua a ser, para este novo mandato. Isso na nossa programa eleitoral, eu não gosto muito desta expressão, o primeiro ponto é, de facto, continuar a reestruturar a Federação no ponto de vista interno de procedimentos, de organização e administração. Não se consegue fazer de um dia para o outro, como eu digo. Sim, e havia muitos hábitos, ainda há, culturais no ramo português, que não são, digamos, compatíveis com o desenvolvimento esportivo. Hoje em dia, qualquer modalidade, eu ainda faço muitos desportos, inscrevo-me num triatlo, inscrevo-me online, inscrevo-me em qualquer meia maratona ou meia maratona, inscrevo-me online. Isso na Federação Portuguesa de Ramo não existia. E tudo isto, no mundo em que nós vivemos, em que o praticante esportivo, que é um consumidor de esporte, é um consumidor de esporte, nós estávamos completamente desatualizados. Temos vindo com um esforço grande, principalmente daqueles que trabalham o tempo inteiro na federação, temos-nos vindo a atualizar. E isso é para continuar a fazer. E isso tem ajudado também a relançar o Remo em Portugal. O Remo foi uma modalidade que já há muitos anos tinha um número significativo de praticantes, tinha destaque no panorama desportivo nacional e depois deixou de ter. Como é que se vai conseguir voltar a ter esse destaque? Tinha, o Remo tinha, pagava-se para ver regatas de Remo no tempo do Estado Novo e tudo mais. E o Remo perdeu, perdeu isso. E o Remo tem uma coisa curiosa. Por exemplo, falando por Lisboa, o Remo tem uma grande... Está muito presente, sempre esteve muito presente na região das docas, aqui em Alcântara. E quando as docas, em 94, se reestruturaram para uma zona de lazer e de turismo, o Remo perdeu o impacto. Isso é mau. Nós não fomos capazes. Eu era atleta de um clube de Remo nessa altura, nessa zona. Portanto, sei bem do que falo. E o Remo não conseguiu adaptar. Depois tem uma coisa curiosa. O Remo é um desporto que é praticado. Nós fugimos dos grandes centros populacionais porque estamos sempre à procura de grandes planos d'água. E esses planos d'água estão fora de Lisboa, do Porto, de Coimbra, da Figueira da Foz. Portanto, os remadores fogem para sítios paradisíacos, mas onde não há ninguém. E nós temos que nos dar a conhecer à sociedade. E hoje em dia, os jovens querem coisas rápidas, querem coisas com muita adrenalina, de preferência ou não, e coisas que os satisfaçam, que são cada vez mais cómodos. E nós temos que saber inverter isso. E é um trabalho da fração e dos clubes. E nós estamos a tentar, de facto, que o Remo tenha mais praticantes, que tenha mais audiência. E temos vindo a melhorar, eu acho que é importantíssimo, a qualidade dos nossos eventos. A qualidade dos nossos eventos. Portanto, estamos a tentar, e temos vindo a melhorar, em grande nota, a qualidade dos nossos eventos. Estamos a fazer uma aposta muito grande no Remo de Mar. O Remo de Mar é uma coisa na praia, onde a população portuguesa, todos nós portugueses, adoramos praia. Julho, agosto e setembro está tudo na praia. E o Remo, agora com esta nova modalidade do Remo de Mar, tem uma hipótese de estar na praia onde as pessoas estão. E não em zonas lindas no interior do país, onde se treina. Mas que ninguém vê, não é? Mas que ninguém vê. Nós temos que saber agarrar essa oportunidade. E estamos com um projeto grande, mas lá está, com as nossas limitações internas de funcionamento da fração, as coisas às vezes não andam tão rápido quanto nós queremos. Mas nós queremos que andem sempre muito rápido, porque ainda temos aquele espírito de atleta, que não temos muita tolerância à moleza. Claro. De maneira que queremos que as coisas andem diferente. Mas para esse desenvolvimento que me fala, é preciso que se encontrem, de facto, também figuras e atletas de topo, para que os mais novos imitem e vão atrás, porque senão depois não conseguem atrair praticantes para a modalidade, não é? É também uma forma de atrair praticantes. Minha pergunta é esta, quando é que vão conseguir encontrar atletas que representem o país ao mais alto nível, que tenham resultados, e quando eu digo ter resultados não é trazer medalhas, mas que se destaquem em provas no estrangeiro, de tal forma que os mais novos vão atrás e acompanhem essa onda? Há bocado, quando perguntou da qualidade dos eventos, falámos que é importantíssimo haver uma qualidade competitiva, senão não há eventos interessantes. E os resultados internacionais só vão ser possíveis quando nós assumirmos todos, desde o presidente da fração, ou o dirigente do clube, ou o treinador do clube, ou o treinador da seleção e o atleta, que o primeiro passo para nós conseguirmos ter resultados internacionais de excelência, é admitirmos que temos de ter uma grande competição interna e não fugir dela. E têm fugido dela? O ramo português fugiu sempre muito dela. Tem problemas nenhum. Na sua opinião porquê? Eu acho que é um bocadinho português. Eu acho que é completamente português. E nós preferimos muitas vezes ser o melhor da nossa rua do que ser o melhor a nível mundial. E isso é incompatível com os resultados internacionais. O outro dia, quando o Comitê Olímpico teve uma magnífica reunião de avaliação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com as federações e a Comissão de Treinadores, o presidente da Comissão de Treinadores foi muito claro. E, de facto, os grandes sistemas desportivos que têm resultados têm como base uma enorme competição interna. E se isso não existe? Qualquer prova internacional de alto rendimento, que criaste tais figuras, que me estava a perguntar, de exceção, quem ganha essas provas, seja em que nalidade for, os países que os ganham têm grande competição interna, para lutar pelos lugares a nível interno. Enquanto nós não tivemos isso, não vamos ter resultado. Quando é que acha que vai ser possível terem essa grande competição? Nós já estamos a criar. Obviamente que isto é, mais uma vez, o ramo não estava num caos, estava definhado. Estava definhado. E estamos a vir, temos vindo a criar, de facto, um espírito completamente diferente e de competição, em que nós dizemos várias vezes que quem seleciona não é o treinador, é o cronómetro. E já se começa a notar, não para o público em geral, mas a nível interno já se começa a notar. E estou convencido que chegar ao fim dos próximos quatro anos, que então já podemos, o público em geral, quem acompanha a modalidade já percebe, mas o público que não acompanha já vai conseguir perceber qualquer coisa. E fazer trabalho de formação nas escolas, acha que é fácil, com toda a logística que implica a praticar REM? Acho que é utópico. Acho que é utópico que estamos a falar disso. Uma federação que tem 400 mil euros de orçamento por ano, que tem dificuldades, que já aqui falámos, pensar que pode fazer isso é completamente utópico. Além disso, quando nós nos propusemos agora para mais quatro anos, fomos muito claros. A federação que o REM tem estas dificuldades. Não vamos aqui dizer que vamos fazer 30 mil coisas. Não, vamos nos focalizar em oito e fazê-las bem. Portanto, nós dizemos que agora temos capacidade. Não temos. Não temos. Mas espera vir a ter. Espera vir a ter. É necessário. É obrigatório. É assim que quem anda faz. Quem anda faz. Nós, era utópico, eu ia dizer aqui só para ficar bonito, mas não temos essa capacidade. Portanto, o que me está a querer dizer é que está a gerir a federação, tem vindo a gerir da federação para equilibrar contas enquanto empresa, para depois poderes ir à malha fina, como se costuma dizer, e trabalhar naquilo que é o core mesmo da federação, que é a competição, que é a prática desportiva. Estamos a fazê-lo em simultâneo. Em simultâneo. Mas sem a organização não consegue desenvolver tudo o resto. Por parte do desenvolvimento esportivo não é possível se não tivermos a outra parte estruturada. E estamos a desenvolver-lo em simultâneo com um esforço gigante. Por parte dos treinadores, por parte dos atletas, os atletas estão completamente conscientes do estado da federação. Colaboram. Não se queixam. Sabem que é assim mesmo. O que só nos torna a todos mais fortes, não é? Mas estamos a fazê-lo em simultâneo, o que é uma tarefa ainda mais dura. É utópico dizer, não para 2020, já percebi que não, mas para os jogos de 2024 que podemos ter um ou mais representantes do REM nos Jogos Olímpicos. Vai haver alterações gramas do programa olímpico no REM e noutras modalidades. Portanto, nós só vamos saber qual é o programa olímpico agora em fevereiro de 2017. A distância que nos para, em termos médios, do nível dos nossos atletas de alto rendimento, em termos médios, claro que temos um atleta como o Pedro Fraga, como o Lino Mendes, que estão acima da média, da nossa média nacional. Em termos médios, a distância que nos para é gigante. É gigante. Eu tenho dito, e digo isto várias vezes aos atletas, aos treinadores, os outros estão aqui e nós estamos aqui. E nós, para chegar lá, todos nós estamos a evoluir. Ou subimos a uma taxa de crescimento maior do que a deles, ou nunca os vamos apanhar. Claro. E esse é o nosso maior desafio. E se conseguirmos subir a uma taxa superior à dos outros, acho que naturalmente as coisas vão acontecer. Naturalmente. Nós somos iguais aos outros, temos as mesmas pernas, temos os mesmos pulmões. Temos poucos meios, mas temos meios suficientes. Também é preciso ter isso. Temos meios suficientes. Temos uma diferença de gerações em relação aos outros. E isso é preciso muito trabalho, muita focalização. Não é uma questão de meios. Temos os meios. Agora é preciso muitos anos de trabalho. O rem é um desporto que se ganha medalhas olímpicas com 40 anos de idade. Há muitos. muitos atletas de ganhar medalhas de ouro nos jogos olímpicos com 40 anos de idade. A longevidade de um remador é muito grande. Para ele atingir níveis físicos de medalha, digamos assim, demora muito tempo. Portanto, se o trabalho for feito, naturalmente as coisas vão aparecer. Vão acontecer. Sim. Foi um gosto ter conversado consigo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.